Canaíba O tempo passa e a saudade vai aumentando O meu lindo pajéu do meu sertão pernambucano O tempo passa e a saudade vai aumentando O meu lindo pajéu do meu sertão pernambucano Tenho saudade da praça do castelinho Tenho saudade daquelas lindas sereias E das gostosas serenatas em noites de lua cheia Tenho saudade da praça do castelinho Tenho saudade daquelas lindas sereias E das gostosas serenatas em noites de lua cheia Já não suporto tantas lembranças tantas Daquela terra querida do saudoso José Dantas Já não suporto tantas lembranças tantas Daquela terra querida do saudoso José Dantas Tenho saudade da praça do castelinho Tenho saudade daquelas lindas sereias E das gostosas serenatas em noites de lua cheia Tenho saudade da praça do castelinho 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 Essas tantas, daquela terra querida do saudoso José Dantas. Carnaíba, é de ti que estou falando, És a princesa do agreste, do meu sertão, Pernambuco.